Música Nós recebemos uma informação através do 190 que um indivíduo havia sido baleado e estava caído, ferido aqui nessa localidade. A viatura veio até aqui, constatou que realmente havia um rapaz caído. Cerca de 300 metros do local, outro adolescente foi encontrado baleado com vários tiros pelo corpo. Mais ou menos, uns 10 disparos, mais ou menos. Estava no abdômen, os ferimentos, aí ele ficou ali caído no chão até a SAMU chegar. O garoto, que teria 14 anos, ficou gravemente ferido e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Música É a violência no ano de 2014 que infelizmente coloca o cidadão na mira das armas de fogo. Duas vítimas, uma pessoa morreu, um jovem de 16 anos acabou perdendo a sua vida, um outro de 14 anos internado depois de ser baleado na região do Parque Xalom. Bem próximo ao Complexo Penitenciário Campinas, Hortolândia. Para você que chega agora e nos recebe aí do outro lado, muito boa tarde. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais desse caso, mais de outros casos também aqui na tela da Band. Sempre é claro, contando com a sua participação, hoje é quarta-feira, é quarta-feira movimentada aqui na cidade de Campinas. Quarta-feira de muita expectativa, tem uma reconstituição sendo realizada agora na cidade americana. Diz respeito àquele caso envolvendo um jovem morto em frente a uma escola, morto em frente a uma escola, né? Esse jovem recebeu uma tesourada, dizem na investigação se tratar de um caso envolvendo aí ciúme, envolvendo algo passional. Vamos esperar para ver, vamos esperar para que a gente possa ter noção efetiva do que está acontecendo. Você, é claro, pode participar facebook.com.br, rodrigo.salomom.790. É a oficial, estou eu e o da Atena lá, viu? Facebook.com.br, rodrigo.salomom.790, do jeitinho que aparece lá no Facebook. É a oficial, estou eu e o tal da Atena. Você pode curtir lá a fanpage, porque por incrível que pareça, viu? Tem gente com fanpage fake no ar aí do Brasil, gente. Deve ser vontade de aparecer, vontade de compartilhar esse momento bacana que a gente tem sempre aqui na tela da Band. Pode deixar a sua opinião, deixar a sua participação aqui na tela da Band. O Felipe Pereira já está comigo, ô Ney? O Felipe Pereira já está comigo, daqui a pouquinho o Felipe Pereira atualizando também as informações direto da redação aqui na tela da Band. Esse caso do Parque Chalum me chamou muita atenção. Nós temos aí as imagens e eu vou dizer por quê. Porque ontem, quando todos nós aqui recebemos as informações a respeito desse caso, recebemos nós aqui na Band, outros veículos de imprensa também receberam. Enfim, nós tínhamos uma informação que dava conta de um crime de maior proporção. Não que esse crime aí não tenha sido grave. Afinal de contas, um jovem, um adolescente perdeu a sua vida, um outro jovem acabou baleado. Mas o número de vítimas indicado, o número de vítimas apresentado nessa ocasião aí, era um número de vítimas muito maior do que as duas vítimas realmente constatadas nesse local. Isso mobilizou o SAMU, mobilizou a polícia, várias viaturas estiveram no local, além das viaturas do BAEP, do policiamento de ares, tiveram presentes também viaturas do SAMU. E aí, depois dessa mobilização toda, percebeu-se, deu-se conta aí de que, na verdade, eram duas vítimas. Tudo leva a crer, tudo leva a crer se tratar de algo relacionado a uma dívida com o crime, uma dívida com a droga, algo do tipo, que a polícia, é claro, vai investigar e tem que investigar para esclarecer. Mas dessa história toda aí, o que a gente tira de conclusão é o seguinte, a violência se espalha e se espalha de maneira muito perigosa pela periferia das nossas cidades. Se espalha e vai trazendo medo, vai trazendo tensão, vai trazendo desespero para as famílias. Hoje, inclusive, nós temos aí um mês daquela chacina, do início daquela chacina com 12 mortes, porque começou no domingo, dia 12, e terminou na madrugada da segunda-feira, dia 13. Então, hoje, um mês da chacina, parece que tem missa, tem uma série de coisas hoje programadas e a polícia também, investigando o caso, busca agora mais tempo e mais elementos para esclarecer essa chacina. Disso tudo nós vamos falar hoje aqui no Brasil. Gente, claro, antes tem um intervalo comercial, eu estou esperando a sua participação, facebook.com.br, rodrigo.salomão.790, comenta, discuta com a gente lá, enfim, deixe a sua opinião na tela da Band. É rapidinho o intervalo, eu volto já, você não saia daí, hein? É Brasil urgente aqui na tela da Band. Até daqui a pouco.